Um jovem de 22 anos foi localizado morto na frente da própria residência no município de Espigão do Oeste. De acordo com as informações, o jovem estaria em uma briga com sua companheira. Em dado momento, ele pulou o muro e saiu com um ferimento na região do pescoço. Ele caiu ao solo e a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Ao chegarem no local, foi constatado que o jovem já estava sem vida. Uma equipe da Polícia Militar, assim como também a perícia técnica, foram acionados e estiveram no local onde realizaram os trabalhos de praxe e, posteriormente, o corpo foi liberado à funerária plantonista. É importante ressaltar ainda que, quando a polícia chegou no local, a companheira da vítima não estava mais na localidade. Com isso, a polícia está investigando para saber se ela não tem envolvimento na morte desse rapaz. Infelizmente, inúmeras tragédias ocorreram naquela região de Espigão do Oeste neste último ano e esta é mais uma que entra para as estatísticas. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.